Você imagina ter cartões de alto prestígio, de alta renda, que antigamente somente os ricos poderiam ter? Hoje qualquer um pode ter. E imagina você ser aprovado pelo site ou pelos consultores e depois você desbancar aqueles cartões que não valem nada. E mais uma promoção da Caixa Econômica também. Olha isso. Para ver esses dois cartões aqui, é o Mastercard Black e o Visa Infinity da Caixa. Está vendo isso aqui? Não é legal? Olha o cartão da Caixa. Visa Infinity e Mastercard Black. Mas o Black não está valendo. O que está valendo é o Visa Infinity. Visa Infinity, olha bem. Visa Infinity, Elo Nankin, Visa Infinity, Elo Nankin, não é o Diners, tá? O Diners é uma outra promoção, tá? Esse é o que eu falei agora. Agora aqui é outra promoção. Outra promoção. Esse cartão aqui é o Visa Infinity da Caixa. Tem dois acessos no Lounge Key de graça por ano. Cada cartão. O Elo Nankin tem acessos ao Lounge Key comprando passagens aéreas com o Elo Nankin. O Elo Grafite, o Elo Mais. O Visa Platinum. Todos os cartões corporativos Elo e Visa Platinum. Sem anuidade pra sempre. Sem anuidade pra sempre. Sabe o que é isso? É nunca mais pagar anuidade nesses cartões de alta renda. Já pensou? Você não tem conta na Caixa, mas tem um dos melhores cartões do Brasil, que é um Visa Infinity, um Elo Nankin. Sem anuidade. Com a pontuação que chega a 2.2. E com acesso à sala VIP do Lounge Key. Sala Elo Advantage. Salas parceiras. Pois é, a Caixa lançou uma promoção onde, com os cartões da Caixa, que eu acabei de falar agora, você nunca mais pagará anuidade. Basta você gastar um X valor por mês e você nunca mais na sua vida terá anuidade nos cartões. Mas continuará ganhando pontos pra acumular pra milhas, por cashback, fazer o que você quiser. Junto aos cartões da Caixa Econômica. Show de bola, não é? Pode chamar eles aí também, ou ir numa agência da Caixa e pedir o cartão pra você. Elo Nankin Visa Platinum. Visa Platinum. Elo Grafite. Elo Mais. Corporativo. Mais Grafite e Visa. Tá? Sem anuidade, nunca mais. Chamado de cartões vitalício. Então, gente, caso vocês queiram, é só chamar eles aí e arrepiar, porque a Caixa Econômica veio pra ganhar, hein? Elo Diners Club, um ano grátis, com benefícios espetaculares. E já já eu vou falar pra vocês sobre você poder voar e usar Wi-Fi grátis. Quais são os cartões que usam isso? E também, o Bradesco continua com a mega promoção dos cartões Visa Signature, né? O Visa Signature do Bradesco, o Elo Grafite, o Visa Infinity, o Elo Nankin e o America Express The Platinum Card do Bradesco. Você nunca mais na sua vida vai pagar anuidade. E você pode contratar os cartões do Bradesco através dos consultores independentes, ou no site do Bradesco, ou nas agências do Bradesco. O seu primeiro cartão do Bradesco, nunca mais na sua vida, você vai pagar anuidade. E vai ter cartões que pontuam 2.2, que nunca expiram e que te dão acesso às salas Lounge Bradesco, salas America Express, Centurion, America Express, nacional e internacional. E além de acessar as salas do Lounge Key pelo Elo Nankin. Ou seja, você imagina ter cartões de alto prestígio, de alta renda, que antigamente somente os ricos poderiam ter, hoje qualquer um pode ter. E imagina você ser aprovado pelo site, ou pelos consultores, e depois você desbancar aqueles cartões que não valem nada. E você falar, nossa, bem que o Leandro falou, igual o Lúcio, que fica usando o Nubank, Nubank, perdendo dinheiro, depois que vai falir, reclama. Tá aí, não manda o clientinho nunca mais, pode ser Nubank aí, maldito Nubank, né? O clientinho aqui parou, vinha 500, mil, agora que você lembra do Nubank não vem mais, né? Então eu fico revoltado com isso, viu? Esse Lúcio, deixa ele comigo, viu? Olha, gente, os cartões que têm benefícios do Bradesco, olha esse Visa Infinity, olha isso, gente. Se você gastar 500 reais em até 60 dias, nunca mais na sua vida, você vai pagar a anuidade do cartão Visa Infinity do Bradesco. Dá uma olhadinha pra você ver a anuidade desse cartão, tá? Se você gastar 1 dólar, equivale a 2 pontos para o Livelo, que é show de bola. Anuidade é grátis se você gastar 500 reais em até 60 dias. Se você não gastar 500 reais, aí você tem que se, né, falar, pelo amor de Deus. 12 parcelas de 83 reais, super barato, tá? Mas como não tem anuidade, show de bola. Acesso à sala VIP do Lounge Key, 4 acessos por ano, por cartão. Você dá cartões adicionais aí, ou seja, 8, 8, 12, 16, 20, 24, 28 acessos, tá? Muito legal mesmo esse cartão do Bradesco Visa Infinity. O Elo Nankin, também aí, ó, muito top, show de bola, esse cartão bonito da Elo. Promoção do Bradesco, 2,2 pontos que nunca expiram o Livelo, tá? 1 dólar, 2,2. E também gastando 500 reais em 60 dias, isenta a anuidade do cartão. 12 parcelas de 88 reais, de graça também. Show de bola. 3 adicionais, inteiramente grátis também, tá? Elo America Express The Platinum Car. Esse cartão aqui te dá acesso às salas da Delta, salas Centurion, salas América Express, Lounge Bradesco, salas parceiras do Bradesco. E se você gastar 500 reais até 60 dias, não paga anuidade nunca mais. E 1.400 é a anuidade do cartão. 12 parcelas de 116,66. Tá de graça também esse cartão do Bradesco, América Express. O Visa Signature do Bradesco, tá? A Visa Signature, olha que cartão lindo, né? Lindíssimo. 1 ponto equivale a 1 dólar gasto. E no América Express, 1 dólar equivale a 2,2 pontos, tá? 500 reais, não paga anuidade nunca mais do Signature. 12 parcelas de 46,50. Tá de graça esse cartão também, tá? E por fim, o Elo Grafite com Elo Flex. Um cartão que dá acesso à sala VIP Elo Advantage com 50% de desconto e benefícios da Elo. Também a pontuação é 1,4 a cada dólar gasto. Anuidade 12,41,58. Tá de graça esse benefício também, gastando 500 reais em até 60 dias. Perante aos cartões do Bradesco, tá? Caso vocês queiram pedir um desses cartões, eu vou deixar o link pra vocês aqui. Só esses 5 cartões, isenção pra sempre da anuidade. Pois bem, chegamos ao patamar que eu queria falar pra vocês. Caixa Econômica, praticamente todos os cartões sem anuidade. Bradesco, os melhores cartões sem anuidade. Meus amigos, minhas amigas. O que que ainda você tá esperando pra mudar de um cartão ruim para um cartão bom? Todos esses cartões que eu tô falando pra vocês, a pontuação mínima desses cartões é 1,4, 1,5, 2, 2, 2, 2, 3. Que é o caso desse cartão aqui. Se você sabe que você vai ter um cartão de crédito que nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. Ele é um cartão Black, ele é um cartão Infinity, ele é um Elo Graffiti, é um Nankin, é um Elo Diner, é um America Express de Platinum Car. O que que você tá pensando ainda e por que que não mudou? O que que te segura ter um cartão ruim na mão? E o nosso querido aí, zênio pessoa, Suani, da Caixa Econômica Federal, também com novidades, né? Que luxo, né? E a Caixa Econômica, né? Tem aí agora a partir de hoje, tá? A partir de hoje volta a promoção da Caixa Econômica pra esse cartão aqui, ó. Que é o Elo Nankin Diners Club. Esse cartão aqui, o Elo Nankin Diners Club da Caixa, agora um ano sem pagar anuidade. 10 mil milhas ao contratar o cartão e pagar a primeira fatura. Aí você segura os 10 mil milhas, quando tiver uma promoção de transferência, você dobra pra 20 mil milhas mais as milhas que você ganhou o cartão Elo Diners da Caixa. Ilimitado ao Lounge Key. 3 cartões adicionais sem anuidade. Pra sempre. E com acesso ilimitado ao Lounge Key. Olha que maravilha! Cartões da Caixa Elo Diners volta. A promoção é até o dia 30 de junho deste ano, 2022. 2,3 pontos nacional. E 3,3 pontos internacional. Show de bola, né? Caixa Econômica tá sendo um luxo!